Me unia alguém que eu não queria Forçado pelas leis e a família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra poder viver de novo inconsciente Ter a vida um pouco livre e independente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Este casamento imundo E sujo e acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Estou livre, a liberdade chegou E aquele tempo de tortura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor E lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhado Este casamento imundo E sujo e acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Este casamento imundo E sujo e acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Não quero pra nenhum de vocês Este casamento imundo E sujo e acabou de vez Este sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Amanhã bem cedo eu vou Vou buscar meu amor Vou cruzar montanhas e cidades Seu nome é Felicidade Um parzinho de olhos a olhar pra mim Dois braços espertos pra me apertar Mãos maliciosas Mãos maliciosas que só dão prazer Só para amar Amanhã bem cedo eu vou Vou buscar meu amor Vou cruzar montanhas e cidades Seu nome é Felicidade Amanhã bem cedo eu vou Amanhã bem cedo eu vou Vou buscar meu amor Meu amor Vou cruzar montanhas e cidades Seu nome é Felicidade Seu corpo perfeito tem lua de mel E com você encontro meu pequeno céu Nesses seus cabelo Nesses seus cabelos eu vou Nesses seus cabelos eu vou agarrar Amanhã bem cedo eu vou Amanhã bem cedo eu vou Amanhã bem cedo eu vou Pela vida e pela sorte Estou aqui, meu bem. Eu já andei todo canto À procura de outro encanto Porém não encontrei. Trago os mesmos defeitos de outrora A mesma paixão violenta Que em si o mar da baia forra. Tenho a mesma escolha de amigos Continuo vitrado nas pingas Dos bares de ponta de rua. Eu amo cada vez mais modas caipiras E vou pregar-lhe as mesmas mentiras Se eu dormir com uma amiga sua É que isso faz parte da vida de um bicho normal De um cara que tem seus defeitos e suas virtudes Aceite minhas atitudes Confesso eu adoro você Sem você estou numa pior E ainda por cima Quem ama e curte desgosto Não anda legal Então, meu bem, não me rejeite E aceite do jeito que eu sou Vamos juntos entrar numa boa Superando as crises do amor Superando as crises do amor Andei pela vida E pela sorte Estou aqui, meu bem Seu Mané Seu Mané Com licença da palavra Me desculpe Mas eu tô muito nervoso É que eu tô amando tua filha E a gente tá querendo se amarrar Seu Mané Eu já tenho umas besteiras E o resto E o resto a gente compra a prestação O senhor deve estar meio cabreiro Mas eu juro não é malandragem não Seu Mané Seu Mané Eu vim pedir a mão de Joana em casamento Eu vim pedir a mão de Joana em casamento Se o senhor disser que não Eu não aguento Seu Mané Eu respeito teu bigode E até tremo quando vejo teu facão Pois os cinco candidatos que tentaram Ser teus gerros já tombaram pelo chão Seu Mané Seu Mané Eu vim pedir a mão de Joana em casamento Eu vim pedir a mão de Joana em casamento Se o senhor disser que não Eu não aguento Eu vim pedir a mão de Joana em casamento Eu vim pedir a mão de Joana em casamento Se o senhor disser que não Eu não aguento Nos meus abraços Os seus fracassos Quero apagar Estou sentindo A mesma sede Daquela hora Em que nos vimos Nós dois sentimos O amor, senhora Noite linda Pra gente se querer Noite feita De amor e prazer Noite linda Pra gente se querer Noite feita De amor e prazer Vamos fazer Do nosso encontro A nossa festa Sem ter amigos Noite linda Pra gente se querer Noite feita De amor e prazer Noite linda Pra gente se querer Noite feita Noite feita De amor e prazer Noite linda Pra gente se querer Noite linda Noite linda Sua crueldade Sua crueldade Destruiu nosso mundo De felicidade Para conservar Esse corpo seu Não quis ser Não quis ser mamãe Não quis ser mamãe De um filho Não quis ser mamãe Não quis ser mamãe Você não deixou O nosso filho nascer Bebeu tantas coisas Pra ele morrer Você não deixou O nosso filho nascer Bebeu tantas coisas Pra ele morrer Um choro dentro Um choro dentro da noite Às vezes atrapalha a gente Levantaria com sono Mas ficaria contente O que será de nós dois Não vamos ter sossego mais Você tirou o direito Que eu tinha de ser pai Você não deixou O nosso filho nascer Bebeu tantas coisas Pra ele morrer Você não deixou O nosso filho nascer Bebeu tantas coisas Pra ele morrer Você não deixou O nosso filho nascer Bebeu tantas coisas Pra ele morrer Você não deixou O nosso filho nascer Bebeu tantas coisas Pra ele morrer Um choro dentro da noite Às vezes atrapalha a gente Levantaria Levantaria com sono Levantaria com sono Você não deixou O nosso filho nascer Bebeu tantas coisas Bebeu tantas coisas Pra ele morrer Você não deixou Chega Eu fico assim Muito feliz E isso É todo o tempo que eu penso Em ti A felicidade existe Eu estou aqui Sorrindo pra você Essa distância E às vezes Às vezes tão grande Aperta o coração No peito Ele responde Vem amor Vem me ver Estou morrendo por você Estou morrendo por você Não me deixe assim Por muito tempo Porque sei Porque sei que a saudade É tanta E pode me matar Posso morrer de amor Sei Seu pai Não quer você amando Mas Conte logo a ele O que está se passando Nós dois nos amamos Essa distância Às vezes Tão grande Aperta o coração No peito Ele responde Vem amor Vem me ver Que eu espero por você Essa distância Essa distância Às vezes Tão grande Aperta o coração No peito Ele responde Vem amor Vem me ver Estou morrendo por você Não sei se estou sorrindo ou chorando Só sei que quando você chega Eu fico assim Muito feliz E isso é todo o tempo que eu penso a ti A felicidade existe e eu Eu estou aqui Sorrindo pra você Eu que estou rik Se gostou Ele sente Vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Quero te entregar os meus carinhos Construir o nosso ninho E te adorar até morrer, morrer Vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar Vem morena, vem, vem amar Vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Vem morena, só você, só você quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder Pois se isso acontecer Eu sei que vou sofrer Não quero nem pensar em você, não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração, só chama por você Você, vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, vem, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Vem morena, é noite de luar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar Acorde amor Não deixe um homem que te ama sem o teu calor Não deixe as tristezas desse mundo Todas para mim Não vá Não vá embora Oh meu amor Foram quase doze anos de vida vivida É incomum No outro mundo não te deixarão Entrar sem mim Acorde amor Acorde a alma Diga que está fingindo Diga qualquer coisa Pelo amor de Deus Diga que está com sono Que foi só o remédio que você bebeu O dia está amanhecendo E daqui a pouco estará nos jornais Mulher cansou do seu marido E foi buscar a morte Pra encontrar a paz Acorde amor A vida não fará sentido Sem você aqui Eu já chamei Nossos vizinhos Do oitavo andar Acorde amor Não vou dizer Adeus O destino me levou Pra longe do meu catalão Quando eu parti alguém chorou Que triste recordação A despedida sempre traz Desgosto e desilusão A saudade é demais Vou voltar pra catalão Daquelas ruas que eu passava Ainda me lembro Do meu cachorro Do meu cachorro E do meu cavalo de pau Papagaios que eu fazia com bambu Bem colados numa folha de jornal Eu chutei Eu chutei bolas de meia e corri Fiz mundel Fui bom no laço e ainda sou Já tomei bicho feroz Descassei tatu Descassei tatu Fui alfaia de ladrador O destino me levou Pra longe do meu catalão Quando eu parti alguém chorou Que triste recordação A despedida sempre traz Desgosto e desilusão A saudade é demais Vou voltar pra catalão Hoje eu corro atrás do tempo E ele de mim O sossego que eu tinha se acabou Muita gente pensa até que sou feliz Felicidade lá no meu goiás ficou Quem está longe do lugar onde nasceu Sonha, chora e só pensa em voltar Catalão, seu filho não lhe esqueceu E esse ano vai voltar O destino me levou Pra longe do meu catalão Quando eu parti alguém chorou Que triste recordação A despedida sempre traz Desgosto e desilusão A saudade é demais Vou voltar pra catalão O destino me levou Pra longe do meu catalão Quando eu parti alguém chorou Que triste recordação A despedida sempre traz Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto Me disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando eu saio de casa Percebo logo que fica chorando Não fique triste pois não vou tão longe Tu sabes bem que eu estou te amando O meu trabalho é rotineiro É como o seu dentro de casa Eu venho aqui só de passeio Te dou razão quando você fala Que sou um passarinho Como o beija-flor Que saiu do meu rinho Carregando amor Que sou um passarinho Como o beija-flor Que saiu do meu rinho Carregando amor Quando eu saio de casa Percebo logo que fica chorando Não fique triste pois não vou tão longe Tu sabes bem que eu estou te amando O meu trabalho é rotineiro É como o seu dentro de casa Eu venho aqui só de passeio Te dou razão Te dou razão quando você fala Que sou um passarinho Que sou um passarinho Como o seu dentro de casa Como o beija-flor Que saiu do meu rinho Carregando amor Que sou um passarinho Que sou um passarinho Obrigado.